A porta que se abriu Foi a mesma que fechou No dia que você partiu Hoje não abre mais Sai pela porta de trás Pra não ter que lembrar Do dia que você partiu Tente me se despedir Quem sequer olhou pra trás Hoje se quiser voltar Por ela não vai passar Porque eu não te quero mais Suas coisas que ficou Botei fogo e queimou Pra não ter que lembrar De tamanha traição Botei fogo no caixão Porque teu cheiro estava lá De tamanha traição Botei fogo no caixão Porque teu cheiro estava lá A porta que se abriu Foi a mesma que fechou No dia que você partiu Hoje não abre mais Sai pela porta de trás Pra não ter que lembrar No dia que você partiu No dia que você partiu Nem de mim se despediu Nem sequer olhou pra trás Hoje quiser voltar Por ela não vai passar Por ela não vai passar Porque eu não te quero mais Suas coisas que ficou Botei fogo e queimou Pra não ter que lembrar De tamanha traição Botei fogo no caixão Porque teu cheiro estava lá De tamanha traição Botei fogo no caixão Porque teu cheiro estava lá Botei fogo no caixão Vivo sofrendo Precisando de você Cada vez mais Aumenta meu sofrer Eu só a noite Vou em barbe beber beber Logo me vem Pensamento em você Eu tento amor Eu tento de tudo Te esquecer Mas não ter você Aumenta meu sofrer Mas não ter você Não ter você Aumenta meu sofrer Eu tento amor Eu tento de tudo Te esquecer Mas não ter você Não ter você Não ter você Aumenta meu sofrer Mas não ter você Não ter você Aumenta meu sofrer Vivo sofrendo Precisando de você Cada vez mais Aumenta meu sofrer Eu só a noite Eu só a noite Vou em barbe beber beber Eu só a noite Vou em barbe beber beber Eu tento de tudo Eu tento de tudo Te esquecer Mas não ter você Não ter você Aumenta meu sofrer Mas não ter você Não ter você Aumenta meu sofrer Vivo sofrendo Porque ainda não ter você Estou aqui tomando meu uísque Maravilhoso Sereste ao vivo Pra vocês assim Esse corpo tão lindo Que me faz delirar Quando eu te vejo sorrindo Meu coração quer parar Oh Márcio Amor Márcio Amor Tudo que você me pediu eu dou Oh Márcio Amor Márcio Amor Sem você eu nada sou Quando eu vejo na rua Alguém que parece você Fico no mundo da lua Querendo entender Porque eu te amo tanto O que eu vi em você Oh Márcio Amor Márcio Amor Tudo que você me pediu eu dou Márcio Amor Márcio Amor Sem você eu nada sou Esse teu corpo lindo Que me faz delirar Quando eu te vejo sorrindo Quando eu te vejo sorrindo Eu fico no mundo da lua Eu fico no mundo da lua Eu fico no mundo da lua Querendo entender Por que eu te vejo sorrindo Porque eu te amo tanto O que eu vi em você Oh Márcio Amor Márcio Amor Márcio Amor Tudo que você me pediu eu dou Márcio Amor Márcio Amor Sem você eu nada sou Sem você eu nada sou De garipo a garipo Eu vou garimpando Pelo país inteiro Garimpo aqui Garimpo ali E ganho meu dinheiro Mas minha mulher Nem pra mim me ligava Falava Que eu Que eu Tinha tudo nas mãos Ao chegar na minha casa Meus amigos me falam Que ela não estava não Ela não estava não Ela não estava Foi lá no cabaré Foi da vida Que eu encontrei Minha rapariga Foi no cabaré Foi da vida Que eu encontrei A minha mulher A minha mulher De garipo a garipo Eu vou garimpando Pelo país inteiro Garimpo aqui Garimpo ali E ganho meu dinheiro Mas minha mulher Mas minha mulher Nem pra mim Que ela Que ela não estava não Que ela não estava não Ela não estava Foi lá no cabaré Foi da vida Que eu encontrei A minha rapariga Foi no cabaré Foi da vida Que eu encontrei A minha mulher A minha mulher Que eu encontrei Que eu encontrei A minha mulher E eu encontrei Que ela não estava não Uma mulher A minha mulher E eu encontrei Música Minha Deus, se eu soubesse escrever Uma linda canção de amor pra você Eu queria falar um pouquinho de ti A sua beleza pra mim não tem fim Você é minha musa, minha inspiração O sol perto de ti é a escuridão Você é luz a luz no amanhecer Aonde não tem chuva você faz chover Não dá pra comparar teu sorriso Eu queria ter palavras pra te descrever Você não tem comparação É meu sonho de verão É igual a noite de luar É mais linda que azul do mar Deusa e da minha Dona do meu coração Deusa e da minha É desejo, é fogo, é paixão Oh yes Deusa e da minha Dona do meu coração Deusa e da minha É desejo, é fogo, é paixão Oh yes Você é minha musa, minha inspiração O sol perto de ti é a escuridão Você é luz a luz no amanhecer Aonde não tem chuva você faz chover Não dá pra comparar teu sorriso Eu queria ter palavras pra te descrever Você não tem comparação É meu sonho de verão É igual a noite de luar É mais linda que azul do mar Deusa e da minha Dona do meu coração Deusa e da minha É desejo, é fogo, é paixão Oh yes Deusa e da minha Dona do meu coração Deusa e da minha É desejo, é fogo, é paixão Oh yes Deusa e da minha Ei amor Eu estou chorando Ei paixão Vou acabar me matando Oh oh De tanta saudade Que eu sinto de você Oh oh Não me esqueço do dia em que te conheci Quando você me falou Porque tanto me amava Porque tanto me amava Mas depois você me deixou Dizendo que me enganava Você foi embora Você foi embora Ei amor Ei amor Não está sendo fácil Me diz o que é que eu faço Pra nunca mais Pra nunca mais Nunca mais Te perder Pra nunca mais Nunca mais Te perder Ei amor Eu estou chorando Eu estou chorando Ei paixão Vou acabar me matando Eu estou chorando De tanta saudade De tanta saudade Que eu sinto de você Oh oh Não me esqueço Não esqueço do dia em que te conheci Não esqueço do dia em que te conheci Você foi embora Fugindo de mim Sinto a sua falta Por favor Volte pra mim Você é meu sol Minha noite de lua Quero você de volta Pra mim toda nua Pra me amar Ei amor Não está sendo fácil Me diz o que é que eu faço Pra nunca mais Nunca mais Te perder Pra nunca mais Nunca mais Te perder Pra nunca mais Nunca mais Te perder Oh yes Pra nunca mais Nunca mais Te perder Nunca mais Nunca mais Te perder Nunca mais Te perder Música A hora é essa, tempo de amar Então vamos fazer a festa Amor perfeito, dentro do peito Transborda o meu coração A cada nascer de uma estrela Nasce também uma paixão A hora é essa, tempo de amar Então vamos fazer a festa Amor perfeito, dentro do peito Transborda o meu coração A cada nascer de uma estrela Nasce também uma paixão Eu vou te amar, te amar, te amar Do começo da noite até o sol raiar Um amor perfeito, te pego de jeito Meu amor Eu te vejo, te abraço Te encho de amasso Com calor Quem é que nunca um dia Se entregou De tesana Quem é que nunca um dia Se perdeu No mar da paixão E se deixou E se deixou levar Por um desejo forte De amar Contato para show 71999 717170 É só ligar, hein Quem é que nunca um dia Se entregou De tesana Quem é que nunca um dia Se perdeu Se perdeu No mar da paixão E se deixou Levar Por um desejo Forte De amar Quem é que nunca um dia Se entregou De tesana Quem é que nunca um dia Se perdeu No mar da paixão E se deixou E se deixou levar Por um desejo Forte De amar Música Música Se inscreva no canal Se hoje eu vivo bebendo É porque você foi embora A saudade está me maltratando Você foi, jogou tudo fora Uma linda história de amor Você me enfeitiçou E depois sumiu Cantando eu confesso pra você Sou mais apaixonado Canto do Brasil Cantando eu confesso pra você Sou mais apaixonado Canto do Brasil Eu canto, 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 canto Choro, canto, pois te adoro Respiração é você Quem sabe você ouve minha música E volta correndo Preciso de você Eu canto, 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 canto Choro, canto, pois te adoro Respiração é você Quem sabe você ouve minha música E volta correndo Preciso de você Não posso mais viver sem ti Meu grande amor Você é minha paixão Por mais que eu tente te esquecer Eu sei não dá Tudo em meu coração Uma linda história de amor Você me enfeitiçou E depois sumiu Cantando eu confesso pra você Sou mais apaixonado Canto do Brasil Cantando eu confesso pra você Sou mais apaixonado Canto do Brasil Eu canto, 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 canto Choro, canto, pois te adoro Respiração é você Quem sabe você ouve minha música E volta correndo Preciso de você Eu canto, 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 canto Choro, canto, pois te adoro Respiração é você Quem sabe você ouve minha música E volta correndo Preciso de você Estou aqui Tomando meu whisky E gravando mais uma série Pra vocês ao vivo Aproveitar e mandar forte abraço Pra todos meus fãs Que me seguem no meu Tik Tok Aquele abraço especial O meu Tik Tok É Arroba Juno Nascimento Oficial E segue lá vá Sempre tem like pra vocês Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí